E o pessoal que participaram desse encontro, seja online, seja presencial, consegue captar talvez só uma mensagem que eu compartilho com você. O que fazemos aqui é totalmente real. Não tem nada a ver exagero. Se você tiver dúvida, participe. Temos no site mais de 300 depoimentos. No tratamento de acupuntura. Onde tem tesourias, tem pressão alta, tanta coisa. É só entrar lá e verificar. E lá cada um fala como que passou, como eu pedi. Simone, falando a própria experiência. Depois Daniel, passou, falou a própria experiência. Para quê? Eu falei, estamos buscando a verdade. Não estou criticando ou menosprezando. Não. Estou aqui mostrando o que realmente consegue melhorar. Em termos de saúde e longevidade. Que nem o caso do Simone, estava com tantos problemas. Esses problemas de menopausa. Sinceramente. Sem o tratamento. Eu não sei o que você podia fazer. Vai ser, torna-se difícil. Porque ela quer tentar ter filho. Então, com essa situação, torna-se muito complicado. E estamos fazendo o máximo para poder ajudar ela. E primeiro, basicamente, todos os sintomas de menopausa já estão indo embora. Calor, cansaço, fraqueza, menopausa já está melhorando. E estamos continuamente fortalecendo a energia dela. Para quê? Para que a menstruação tença. Percebeu? Isso é um processo. Depois de sete, oito sessões, basicamente, agora só estou guardando. Eu falei. Tem outro caso lá da outra menina, que eu coloquei agora. Também está com essa situação. A data dela é final do mês. Eu até fiz uma previsão. Bem provável, você e ela, vão descer nessas datas. Porque já está dando sinais. Cólica, coisa assim. E vamos conseguir que dê certo. Ok? Hoje o tempo já está aí. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir. E se inscreva no canal. E aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração. E aí Obrigado.